Música Dois homens foram baleados por um policial civil durante um assalto em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. Segundo a PM, os criminosos teriam rendido uma vizinha do policial quando ela chegava em casa com o namorado. Veja. Dessa vez os criminosos se deram mal. Dois assaltantes tentaram roubar um casal na frente da casa de uma das vítimas. E acabaram sendo surpreendidos por um vizinho, que é policial civil, e disparou vários tiros contra esses ladrões. A esposa desse policial civil, inclusive, foi quem ligou para a PM e informou o que havia acontecido. Os suspeitos são o Vandercil Arcanjo Carlos, de 31 anos, e o Roger Rafael dos Santos, de 32, o policial civil. É o Diego Henrique Cardoso da Silva, de 28 anos. As vítimas, um casal. Uma mulher de 20 anos, uma jovem estudante, e um rapaz de 31 anos, namorado dela. Essa história aconteceu da seguinte maneira. Esse rapaz foi buscar a namorada na faculdade para levar ela para casa. Quando eles chegaram na porta da casa da estudante, ele parou o carro e, na mesma hora, os dois já foram rendidos pelos criminosos. Chegaram armados, apontaram um revólver para as vítimas e disseram que iriam levar o carro. Nessa hora, a estudante começou a gritar, pedir por socorro. E, segundo consta no boletim de ocorrência, por conta disso, um dos criminosos desferiu uma coronhada na testa da jovem, o que causou até um corte, até, de certa forma, profundo. Só que esses gritos acabaram ajudando mesmo. Por quê? O policial civil que estava em casa com a esposa ouviu e resolveu sair para ver o que era. Ele foi até o alpendre da casa dele, já com a arma em punho, e disse que percebeu que um dos criminosos estava armado e que apontava essa arma para a cabeça da estudante. Quando os bandidos se afastaram um pouco das vítimas, aí ele agiu. Disparou várias vezes. Três tiros atingiram um dos criminosos, o Roger, e um tiro atingiu o outro, o Vandercil, que foi justamente quem ficou ferido com maior gravidade, porque o disparo atingiu a coluna do suspeito. Na mesma hora, ele caiu e ficou ali no chão rendido, enquanto o Roger conseguiu fugir. A polícia militar chegou no local para atender a ocorrência. A primeira coisa que fez foi chamar o SAMU para levar o suspeito para o hospital. Ele deu entrada no pronto-socorro do hospital de Santa Rita do Sapucaí, mas logo teve que ser transferido para o hospital regional de Pouso Alegre, porque, segundo os médicos, o estado de saúde dele é grave e ele corre o risco de ficar paraplégico. O outro suspeito que conseguiu fugir foi preso pouco tempo depois, porque ele procurou ajuda justamente no hospital de Santa Rita do Sapucaí. Lá, ele acabou sendo detido pelos policiais. Ele foi atingido por tiros no joelho, na coxa e na mão esquerda. No local onde essa tentativa de assalto aconteceu, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com numeração raspada. Provavelmente a arma que os bandidos usaram para tentar assaltar. E você vai conhecer um projeto do Instituto Arvorecer em Poços de Caldas, que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica a voltar para o mercado de trabalho. Graças a uma parceria com uma empresa de lingerie, elas estão aprendendo corte e costura e esperam um futuro melhor, longe das agressões. Quem vê essas mulheres assim nem imagina o que elas viveram. Maíra e Guiomar foram vítimas de violência doméstica. Hoje, são novas mulheres. Foi muito bom sentir essa liberdade, a paz, sabe? Aquela angústia que você vive. Hoje eu sou uma nova pessoa. A autoestima lá em cima, estou recomeçando a minha vida. As duas fazem parte de um projeto que acolhe e auxilia mulheres vítimas da violência doméstica. É o Instituto Arvorecer. Marlene é diretora da instituição. Por muito tempo, ela trabalhou com o atendimento a essas pessoas. Foi daí que surgiu a ideia de criar o projeto. Com a ajuda de parceiros, ela conseguiu realizar um sonho. A sede fica no bairro Vila Olímpica. A intenção é de acolher as mulheres que estão fora do mercado de trabalho em geral e também mulheres que são vitimizadas por alguma situação de violência que seja. Hoje, as vítimas da violência encontram mais do que esperanças. O objetivo é oferecer opções para que elas abandonem uma vida de submissão. Aqui na sede da instituição, as mulheres aprendem novos ofícios, se profissionalizam. Hoje em dia, a principal atividade aqui é a produção de lingerie. As peças produzidas por elas vão para uma fábrica em Juruáia. Com esse investimento, tanto no maquinário, como nos insumos e também como escoar essa produção, porque não adianta só você propor um projeto, mas você também não verificar onde ele vai ser distribuído. Porque isso é extremamente importante para a gente ter uma geração de renda imediata para essas mulheres. Tânia, empresária do ramo, na cidade que é conhecida como a capital da lingerie, foi a primeira a abraçar a causa. Fazer parte do projeto Arvorecer é uma honra para mim. Ele vai de link a tudo aquilo que eu acredito. Ser muito além de uma marca, de um produto. De acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, só no ano passado foram registrados 388.263 novos casos de violência doméstica em todo o país. Um aumento de 16% em relação ao ano anterior. O levantamento ainda aponta que uma a cada 100 mulheres sofre violência dentro da própria casa. Para essa psicóloga que trabalha na delegacia da mulher, cuidar das vítimas e dar a elas oportunidades como essa, é mais importante que punir os agressores. O que eu vejo é um trabalho de repensar as relações. Como que eu vou, quanto autoridade, quanto política pública, combater a violência doméstica. Ela explica que nenhuma mulher permanece na condição de sofrimento por vontade própria. Esse peso que a mulher carrega socialmente, se ela não tiver um espaço para refletir, ela vai ficar nessa relação. Ela vai se submeter. Mulher nenhuma, ser humano nenhum nasceu para sofrer. Essa mulher acabou de chegar na instituição. Ela afirma que vem sofrendo com agressões físicas e verbais há 17 anos. Mas agora, pela primeira vez, vê a possibilidade de mudar de vida. É aqui que abriu a porta para tudo, né? E hoje você já é mais feliz só por saber que existe essa esperança. Sim, com certeza. Atualmente, 21 mulheres são assistidas pela instituição, que além de vítimas, também vem atraindo voluntárias, como a Gislene, que passou pelo mesmo drama que essas mulheres. E hoje conseguiu superar os traumas e todo um passado de tristeza. Agora, ela esbanja alegria e vontade de viver. Quando a gente cria essa identidade e você vai vendo que tudo que você achava que era normal, ah, são problemas que todo mundo passa, não, não é. São crimes previstos em lei, que a gente nem sabia, né? Então, a gente passa a conhecer nossos direitos, a gente passa a entender que a nossa vida, a gente é que tem a obrigação de fazê-la acontecer. Eu tinha medo e agora sou completamente livre. O empresário, irmão do prefeito de Boa Esperança, no sul de Minas, é suspeito de fazer parte de um esquema milionário de sonegação fiscal que pode ter desviado cerca de 100 milhões de reais. O assunto veio à tona depois de uma operação do Ministério Público. Uma força-tarefa formada pelo Ministério Público, Receita Estadual e Polícia Civil resultou na primeira fase da operação Filho Pródigo. Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em boa esperança. A investigação, que começou em 2015, apontou que uma grande empresa do setor atacadista, situada na cidade, estaria sonegando impostos, o que teria causado um rombo de cerca de 100 milhões de reais aos cofres públicos. Essa investigação se iniciou com denúncias de empresários, de atacadistas do SEASA, de contagem, no sentido de que haveria uma concorrência desleal sendo praticada pela distribuidora de Boa Esperança, EMA. Essa denúncia foi encaminhada à Receita Estadual, que verificou e constatou que a empresa, de fato, estava sonegando ICMS no importe médio de um milhão e meio a dois milhões de reais por mês. Os mandados foram cumpridos na sede da distribuidora, às margens da BR-265, em Boa Esperança, e também nas casas dos empresários sócios na empresa. Está sendo feita a copiagem pela Receita Estadual e a arrecadação de documentos, que posteriormente vão ser analisados, periciados e finalizados num relatório. Foi apreendido, inclusive, um veículo de luxo na casa de um dos investigados. A partir desse momento, serão iniciadas as fases de oitivas dos investigados e de testemunhas. Ainda hoje serão ouvidas as testemunhas para que nós possamos depois iniciar a oitiva dos investigados. O principal investigado é Marcos Vinícius da Silva, irmão do prefeito da cidade, que, segundo as investigações, não tem nenhum envolvimento no caso. Os crimes que ocorreram coincidem com o período em que ele era administrador da empresa. Então, a suspeita inicial é de que ele seja o grande gestor de todo esse esquema de sonegação fiscal. No Ministério Público, na época em que foi denunciada, a empresa entregou à promotoria uma autodenúncia, confessando a sonegação de cerca de 12 milhões de reais. No entanto, nesses dois anos e meio que se passaram, as investigações apontaram que o valor era bem maior e que, para sonegar os impostos, a distribuidora usava até uma outra empresa, registrada fora do estado de Minas Gerais. O esquema utilizava uma empresa filial da EMA, constituída de fachada no estado de Goiás, que tinha por finalidade emitir notas fiscais, fictícias, frias, para cobertar a entrada de aquisição de mercadorias sem notas ou mercadorias provenientes de cargas roubadas. O estado prejudicado com essa operação foi o estado de Minas Gerais, que deixou de recolher em torno de 100 milhões de reais de ICMS. Todo o material apreendido será analisado. O prazo ainda não foi divulgado pela Polícia Civil. Se confirmadas as denúncias, o Ministério Público pode pedir a prisão dos acusados. Eles estão respondendo na investigação por crime de sonegação fiscal, crimes de lavagem de dinheiro e crime da lei de organização criminosa, podendo pegar uma pena de até 15 anos de reclusão. Em nota assinada pelo diretor executivo Marcos Vinícius Silva, a empresa informou que está colaborando com as investigações e que irá se manifestar assim que o trabalho da Receita Estadual for concluído. Empresários e profissionais do setor supermercadista de Poços de Caldas e região se reuniram na cidade. Na segunda edição dos líderes de varejo, eles trocaram experiências e discutiram as novidades para o setor. Fornecedores e empresários reunidos no mesmo espaço. A segunda edição do líderes de varejo reuniu profissionais do setor supermercadista de Poços de Caldas e região. Ambiente perfeito para bons negócios e também para a troca de informações e conhecimento. Uma das preocupações da Associação Milena de Supermercados, rodar o estado todo, no sentido de trazer oportunidade de convivência entre fornecedores e supermercadistas, gerando negócio em benefício do consumidor. Uma das principais mudanças está no perfil do consumidor. Hoje, muitos são atraídos não mais pelas propagandas feitas pelas empresas, e sim pela opinião dos influenciadores digitais. Hoje em dia, o fornecedor não consegue mais prever a demanda sobre determinados produtos. E ele até tem que sucumbir um pouquinho ao que acontece nas redes sociais, nas pesquisas de opinião. Mas, apesar de todas as dificuldades, o setor vem acumulando crescimento ano a ano. Só nos cinco primeiros meses de 2018, o aumento geral, segundo a Associação Mineira de Supermercados, a AMES, foi de 2,63%. A média estadual é de 2,32%. No norte e nordeste de Minas, a média ficou em 2,23%. No sul de Minas, 0,89%. E na zona da Mata, 1,45%. É um sinal positivo, estamos trabalhando aí com uma perspectiva de crescimento de 2,8% durante o ano de 2018. Um número a se comemorar, principalmente depois da greve dos caminhoneiros em maio. A paralisação trouxe prejuízos para vários setores. Mesmo com o abastecimento prejudicado, os supermercadistas não sentiram tantos efeitos da greve. De acordo com o presidente da AMES, o medo dos consumidores em ficar sem alimento fez muita gente ir às compras para estocar os produtos. O que fez o mês de maio registrar um aumento considerável em relação ao mesmo período do ano passado. A Copa do Mundo também colaborou com o crescimento registrado. Exatamente porque nós tivemos os jogos acontecendo em horário extremamente conveniente para o almoço e para a comemoração. É verdade que o setor supermercadista foi o último a sentir os efeitos da crise financeira e também o primeiro a sair dela. Mas isso não significa que os empresários desse setor não tem com o que se preocupar. A crise não faz com que os consumidores desapareçam dos mercados, mas muda a forma de consumir, que fica bem mais econômica. E aí é preciso se adaptar ao novo perfil do cliente. O consumidor começa a tirar alguns produtos da sua lista de compra e nós temos que trabalhar para tentar ser o mais eficiente possível e conseguir entregar para esse consumidor, pelo melhor condição, aquela ciência de compra que ele está acostumado a comprar. Por isso, várias palestras e até um talk show foram promovidos para que de uma forma descontraída os empresários pudessem assimilar todas as novidades e adquirir mais conhecimento, já que a expectativa para o segundo semestre é que o setor supermercadista cresça ainda mais. Tradicionalmente o segundo semestre é melhor do que o primeiro semestre, nós estamos com a expectativa de uma melhora de venda em relação ao ano passado. Nós ficamos por aqui, voltamos no sábado que vem, um ótimo fim de semana para você e amanhã é dia dos pais, feliz dia dos pais para quem é pai, em especial o meu pai. Um beijo, até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho